Agora a gente vai deslocar pra frente e pra trás. Então a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Será que eu gostaria que vocês fizessem a bolinha pro lado direito, indo, pro lado esquerdo, voltando. Dá? Sim, que não. Ou vou tentar com força? Vou tentar com força. Respira de máscara. Não é fácil, mas respira. Concentra e lá vamos nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volta. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volta. Posso fazer aqui? É mais fácil. Aqui é mais fácil. E eu não quero mais fácil. Eu quero mais difícil. Aquele que vai tirar de dentro de você. Entendeu, Denise? Entendeu, Elisa? Entendeu, Jéssica? Isso. Agora a gente vai fazer oito indo, oito. Voltando. Vem um pouquinho atrás. Depois a gente vai ficar com a velocidade. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Deixa a mãozinha do lado. 6, 7, 8. Volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volta. Continua. 5, 6, 7, 8. Oh, meu Deus. Volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Dá uma vontade de utilizar de uma hora diferente, fazer um negócio diferente, não dá? Tá tudo bem. É possível procurar o que vai ganhar. Continua. Como eu vou fazer isso ficar bom? Quando você for da sala com a cozinha, você vai aqui. Quando você for do quarto para o banheiro, você vai aqui. Quando você for pegar alguma coisa, você pode usar tanto um para deslocar quanto o outro para deslocar, tá? Para andar para frente. Você escolhe. Só que é importante fazer dos dois lados. Porque se você fizer de um lado só, o que acontece se você vai de um lado só, Liza? O outro fica sem e só no trabalho. Você entra e o corpo começa a perfeitar, né? Tá vendo? Então, vamos lá. Respira. Continua, continua. Não pare, não pare. Vamos, não pare. Aí, aí, isso, tá vendo? Tô saindo. Pra trás, sai. Vai pra frente agora. Pra frente. Oh, meu Deus. É que é o seu lado que é mais difícil de executar, não é? Tá tudo bem. Vai, Jé. Pra trás, sai. E aí, por nós. Pra frente, tá... Tá quase lá. Vai, Liza, vai, Liza. Vamos lá. Ó, 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 viu? Já tô ferido. Tá fácil, né, Liza? É. É, agora que tô fácil. É, vamos ver. Mais ou menos. Tá bom. Tudo bem. Tudo bem. Respira, não pira. Não parou aqui. Obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Siga no Instagram, arroba patriciacavalcanteoficial, arroba patriciacavalcanteoficial. E caso você queira receber dicas, áudios e um complemento, eu tenho um canal exclusivo no Telegram. O link pra esse canal vai estar aqui na descrição desse vídeo. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo.